Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Nos anos em que a migração de italianos, japoneses e outros povos começaram a surgir com destino para os Estados Unidos, lá estava Vito Coleone, o menino órfão que um dia se tornaria o famoso Don Coleone, ou mais conhecido como tal do Poderoso Chefão. Pelo menos é essa a história que o livro e os filmes contam. Eu não li o livro, confesso, mas os três filmes vi com muita atenção e para nós são os dois primeiros que importam nesse vídeo, já que serão esses que irão revelar quem é Vito, principalmente no segundo onde mostra todo o seu passado. E o intuito desse vídeo é demonstrar como um menino qualquer, sem nada, conseguiu tanta fortuna e criar uma família fortalecida, conquistando o respeito e a admiração de todos. Então vamos ao que interessa. Primeiro de tudo, Don Coleone tem uma regra importante e é essa que o faz ser tão respeitado por aí que se trata do poder da troca de favores. Coleone faz questão de manter essa troca e nunca deixa de fazer um favor caso a pessoa que peça já o tenha ajudado. E isso que dá a ele respeito, porque atualmente há duas coisas que acontecem. Ou o cara que você ajuda acaba esquecendo dessa ajuda quando você resolve pedir algum favor, ou, depois dessa pessoa te ajudar, ela passa a querer que você faça um favor muito maior do que aquele que ela te deu. Por exemplo, você pede R$50,00 emprestados, mas depois quer que você empreste a ela R$1.000,00, entendeu? Ou seja, ou as pessoas não honram essa troca de favores, ou elas tentam se aproveitar demais disso, não tornando a coisa justa. Don Coleone é o contrário. Do mesmo jeito que ele pede algumas ajudas mais difíceis de se fazer, ele também faz milagres para as pessoas quando elas precisam. Isso tudo gera a ele uma rede de contatos e admiração, pois pensa comigo, qualquer pessoa que precise de algo, ao perguntar como poderá conseguir para outras pessoas, elas estarão sempre indicando aquele que ajuda. Era o que acontecia com Don Coleone. A vizinhança sabia que era ele quem poderia ajudar em qualquer sufoco, logo, Vito Coleone estava sempre vendo novos rostos pedindo ajuda a ele. E o fato de atrair pessoas que pede auxílio dará oportunidades para ele depois cobrar qualquer tipo de favor. Afinal, conheceram pessoas de todos os tipos, ele terá flexibilidade na hora de pedir auxílio, pois haverá muitas opções que poderão ajudá-lo. Mas a vantagem mesmo de fazer tudo isso é que, pelo menos na época, aqueles que recebiam o apoio de Don Coleone não esqueciam disso e passariam, além de respeitá-lo, a também protegê-lo. Claro que hoje as coisas são diferentes, mas nem tanto. Ainda há pessoas que irão sempre lembrar da sua ajuda, basta você analisar quem vale a pena ajudar, pois temos que concordar que há indivíduos que não fazem nem diferença se eles te respeitam ou não, já que são pessoas que não respeitam nem a si mesmas, fracas mentalmente, que vivem sendo empurradas pela própria vida. Portanto, para ser respeitado como Don Coleone atualmente, acha aqueles indivíduos que têm o poder sobre sua própria vida, que sabem o que querem e o valor de uma boa aliança também, pois são indivíduos que possuem conhecimento da honra e do respeito e que, após receber sua ajuda, estará sempre apto a te auxiliar também. Então, resumindo essa parte do vídeo, infelizmente a gente passa hoje por tempos que é necessário analisar bem com quem você se afilia, pois acredito que, por mais que há pessoas que podem parecer ser bem bacanas, elas podem te surpreender com o tempo. Logo, ao longo da vida, vá buscando colocar do seu lado aqueles que sabem o valor também de ter alguém como aliado e, posso te falar uma coisa? Geralmente você acha isso em pessoas que são oprimidas, mais isoladas, que não conseguiram se adaptar à popularidade fútil da maioria. Fique esperto quanto a isso, então, e ganhe o respeito desses indivíduos, que sabem o valor de uma ajuda. Era assim que Don Coleone conseguiu o que queria e passou a ser extremamente respeitável e quase intocável por isso. Mas claro que não é só ajudar os outros que definem o respeito, há mais que isso. E um outro ponto importante é deixar as pessoas saberem de sua história, não toda, mas pelo menos partes que demonstrarão superação e força. Para Don Coleone, todos do bairro sabiam que ele havia começado muito pobre, tendo que pedir emprego por aí e acabou conseguindo, de pouco em pouco, derrubar o chefe do bairro, que era um baita aproveitador, e montar seu próprio negócio de azeite. Prosperando e trazendo paz à sua vizinhança. Logo, quando você tem uma história assim, vale a pena deixar ela correr pelos ouvidos dos outros, já que só de ouvir uma história dessa, irão criar uma imagem de respeito e admiração pelo protagonista dela. É como, por exemplo, a história de Ken Reeves, o ator de filmes que fez Matrix e John Wick. Não sei se todos conhecem, mas muito do respeito que as pessoas têm por ele vem do conhecimento pela sua história, de total tragédia, e mesmo assim continuar humilde. Portanto, o respeito pode muito bem ser conquistado, sem nem mesmo conhecer aquele que te respeita. Basta você fazer com que essa pessoa conheça sua história, caso essa realmente seja uma ótima trama. Já que os indivíduos gostam de ouvir boas histórias, e quanto mais superação tiver nela, melhor, pois todo mundo gosta daquele que consegue passar por diversos obstáculos e alcançar o sucesso a partir disso. Não é à toa que muitos filmes têm essa típica história, onde o protagonista sofre uma queda, mas depois se reergue vencendo. Logo, se sua história for parecida com isso, busque um jeito de fazer as pessoas conhecerem ela, mas de uma forma natural, sem você sair por aí contando toda hora. Uma questão forte de Don Coleone que dá respeito a ele também é a questão de combater as diversidades, que aparece em sua vida sem nem hesitar. Ele não reclama, ele vai lá e faz o que deve ser feito. E um ótimo exemplo para demonstrar essa atitude de Vito é a vingança de sua família. Após anos terem passado, Vito vai atrás do homem que matou toda a sua família, e aí mesmo vendo que o cara já estava velho, e até mesmo surdo, Vito faz questão de revelar quem é e meter uma bela de uma faca na barriga do homem que já cai morto. É bem dramático a coisa. Ou seja, Don Coleone nunca esquece os obstáculos de sua vida, e faz questão de voltar atrás só para passar por aquela adversidade que deixou de lado quando mais novo. E indivíduos que tomam esse tipo de atitude ganham respeito pelo fato de mostrar em que são aptos a vencer na vida ao invés de não fazer nada e apenas reclamar. E para fechar com chave de ouro, tem a questão da atenção. Don Coleone preza por chamar a atenção, porém, o que acontece hoje em dia é que ganhar a atenção virou algo um pouco negativo. Isso porque atualmente, aqueles que geralmente conseguem atenção conseguem pelo fato de terem feito alguma besteira ou idiotice. Ou seja, a atenção hoje é voltada para os mais idiotas, e por isso que acaba sendo sinônimo de algo ruim. No entanto, é aí que tá. Ter atenção não é algo ruim. Na verdade, traz benefícios. Só depende de como você consegue essa atenção. No caso de Don Coleone, ele não colocava uma melancia na cabeça e saia por aí para as pessoas olharem para ele. Não, pelo contrário. Vito recebe atenção justamente por ser discreto e por ter ótimas falas. Além de, claro, ter poder e admiração de muitas pessoas. Logo, ter atenção é algo precioso, desde que ela não venha de uma forma muito forçada, mas sim quase sempre de forma natural, ou se possível, 100% natural, já que quando as pessoas prestam atenção em você, dependendo das suas atitudes e palavras, conquistará respeito facilmente. Bom, espero que tenha curtido essa análise de Don Coleone. Se sim, deixe aquele like, por favor, e compartilhe o vídeo com seus aliados. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais!